Então, polpa da mão, ponhada na asa e guia a cadela. Traço uma linha média até o umbigo da minha aluna ou paciente. Acho esse ponto médio, que seria mais ou menos aqui. Pra eu confirmar que eu estarei no psoas, tá? Eu peço pra ela levantar a cabeça. Ok? O reto abdominal dela tá aqui. Eu fora da bainha dela, eu estarei aqui. Pode abaixar a cabeça. Por que eu não posso penetrar no reto abdominal dela? Porque o psoas é um músculo muito profundo. Se eu entrar no reto abdominal dela, eu não vou chegar no psoas. Tá? E aqui eu penetro numa angulação de 90 graus. Tá? Eu como tenho essa síndrome da hipermobilidade, eu tenho que segurar os meus dedos pra que a manobra saia perfeita. Porque senão ela vai pra frente. Tá? Essa é a liberação da porção longa. Na porção ilíaca, eu venho, abraço o ilíaco dela, tá vendo? Minha mão em direção craniana. Aí eu pego e abraço por dentro. Nossa! Esse é bem pior. Eu pego, é como se eu quisesse pegar o ilíaco dela. E faço a pressão para baixo. Também não vem, tá? Agora ela tá meio que... Eu tô abraçando, eu tô abraçando o ilíaco dela. Não precisa puxar pra dentro. Só abraçar, ó. Só respira. Carinha dela. Olha, ó. E monitorizamos a mesma coisa. Se começar a ficar gélida. Se começar a chorar. Ter qualquer desequilíbrio simpático ou parasimpático, te para a manobra, senta o paciente, senta o aluno, pede pra ele beber uma água, ver se tá tudo ok. E depois repete novamente. Tá? Não vamos deixar o paciente desmaiar com a gente. Tá? E aí eu venho aqui. Conforme o músculo fosse soltando pra mim, eu vou aumentando a minha pressão. E aí você percebe a cara de delícia que a nossa aula não faz. Né? É um músculo fundamental. É onde começou a pressão, toda a lesão dela. Lembrem-se. A gente tem que soltar ele. Não tenha um dó dele. Tudo bem que ele faz parte dela. Mas, não tenha um dó. Ele está acabando com ela. Tranquilo?